A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas basicamente relativos à família abordados por Francisco Cândido Xavier em 1974. Qual seria a melhor forma, qual seria a melhor atitude do cônjuge para a manutenção da harmonia do sistema da vida a dois? Responde o nosso irmão Chico com serenidade. Esse sistema de harmonia se baseia no amor que se transforma em crescente compreensão e respeito cada vez maior de um cônjuge para o outro. Entendendo-se que em efetuando o casamento a pessoa não está criando uma união de anjos e sim um ajuste respeitável de criaturas humanas pelo qual um e outro parceiro entremostram determinadas nuances de incompreensão às vezes a se traduzirem por grandes dificuldades e reclamam paciência e aceitação de uma parte para a outra no campo das relações recíprocas. E como tratar a criança no regime habitual de educação? Responde Chico. Vemos que a natureza não dispensa a disciplina em momento algum. Se quisermos um jardim ou se esperamos rendimento mais amplo em um pomar cogitamos de irrigação, apoio e preparação. Em vista disso, acreditamos que a criança não prescinde da educação através de muito amor aliado à disciplina reconhecendo-se que no período da infância estamos vindo ou retornando do mundo espiritual com as nossas próprias necessidades de aperfeiçoamento. Este é o ponto de vista do espiritismo cristão. Na condição de criança procedemos do mais além com certos obstáculos de ordem espiritual. Se não encontrarmos criaturas que nos concedam amor e segurança paz e ordem será muito difícil o proveito da nova reencarnação que estejamos encetando. E qual o mecanismo ideal pergunta-se a Chico para atingir a paz e a segurança entre os familiares vinculados à mesma casa e ao mesmo nome? Responde ele. Cremos que este problema será perfeitamente solucionado quando esquecermos a afeição possessiva ou a ideia de que somos pertences uns dos outros. Quando nos respeitarmos profundamente cada qual procurando trabalhar e servir mostrando a própria habilitação e o rendimento de serviço dentro das melhores tendências com que nasceu dentro do lar um respeitando aos outros e os outros respeitando a cada um então, com apreço recíproco e com amor que sublima e liberta o problema da paz em família estará solucionado com a segurança devida. É lícito o uso dos anticoncepcionais? Pergunta-se o Chico e ele com toda a sua autoridade responde Vemo-nos diante de um tema que interliga ciência e vida familiar na consciência de cada um. Esperemos que o tempo nos faça observar realmente as vantagens dos anticoncepcionais compreendendo-se em princípio, porém que os anticoncepcionais de certo não chegaram à terra sem finalidade justa. Como definir a verdadeira liderança não só em família mas em todos os lugares? E responde o nosso irmão Chico Temos com toda certeza lideranças as mais respeitáveis e por elas nos orientamos no mundo para a sustentação da ordem da segurança do trabalho e do proveito em favor de todos mas a liderança genuína segundo o nosso Senhor Jesus Cristo é sempre aquela que ele define no próprio Evangelho e aquele que desejar ser o maior se faça o servidor o servidor de todos E Chico será justa a interferência dos poderes religiosos nos poderes administrativos do país? Acreditamos responde Chico com os bons espíritos que se comunicam que a interferência não seria justa entretanto o conselho desinteressado de autoridades religiosas reconhecidas pelos seus títulos representativos a afeição de amparo paternal deve ser recebido na condição de concurso salutar compreendendo-se porém que nós todos devemos aos nossos governantes o máximo respeito e a cooperação justa a fim de que a comunidade esteja em paz de modo que a benção de Jesus permaneça conosco inspirando-nos vida de povo cristão chamado a exercer encargos importantes no seio da humanidade E seria justo pergunta-se ao Chico abandonar totalmente as tradições religiosas e iniciar novo movimento de fé acredito que quando esquecemos os nossos benfeitores somos doentes da memória e os doentes da memória perdem o conhecimento de si próprios ser-nos há naturalmente possível adaptar tradições e costumes aos novos conceitos de vida inspirando-nos na evolução de outros povos mas sem dúvida apagar as tradições que possuímos seria como que destruir as raízes de nossa própria vida E de onde teria nascido a ideia original do inferno e do demônio considerado como gênio do mal e o nosso Chico com toda sua simplicidade mas também com toda sua autoridade responde cremos que terão nascido de nosso próprio espírito quando esfogueado pelo remorso e pelo arrependimento na vida espiritual E qual a maior contribuição do espiritismo na esfera do cristianismo em favor da coletividade? Responde o nosso irmão De nossa parte encontramos no espiritismo evangélico um campo vastíssimo para raciocinar em novo clima de espiritualidade quanto aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo trazendo-nos a responsabilidade de viver compreendendo que somos filhos de nossas próprias obras que devemos a nós mesmos os resultados do caminho que trilhamos que nesta vida e nas vidas precedentes criamos as causas de nossos obstáculos nos tempos que vamos atravessando compreendemos assim que somos todos irmãos uns dos outros que nos cabe viver e conviver sem violência e sem imposição de uns para com os outros que nos compete respeitar-nos mutuamente que cada qual encontra a estrada que lhe seja própria para a união com Deus que é impossível edificar o progresso sem trabalho e nem cogitar da vitória do bem sem que nos transformemos voluntariamente em veículos desse mesmo bem comum que mentalizamos por meta da felicidade pessoal e coletiva tudo isso o espiritismo evangélico explicando Jesus em Allan Kardec me oferece ao coração e acredito que será capaz de oferecer a milhares ou milhões de outras vidas como vemos sempre as palavras do nosso irmão Chico são muito atuais mais atuais até do que possamos imaginar muita paz e até o próximo programa a Rádio Rio de Janeiro apresentou atualidade da mensagem de Chico Xavier de Chico de Chico de Chico de Chico de Chico A CIDADE NO BRASIL